Embe ajudando o maui e cansões, Ch-fa-ma-feu onde costas de chamarras? Embe ajudando o maui e cansões, Chimala e costas de chu-a-ma-feu onde costas de chamarras? Embe ajudando o maui e pegando incansões, Camos e ligando só o maui e poso. Embe ajudando o maui e głos, Camos e ligando só o maui e congestão de camarras? A CIDADE NO BRASIL Não vou falar da soareia, aum, que eu te durei Apenas que vai ser pra parte, não vai ter se batar Apenas que não vou falar da soareia, aum, que vai ter a dura a mare E não vou falar, 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 não vou falar Salve-te-me, grau-pide, nena sa-mei, ame-e Lob-me-a-pultá-ma-yúbe-se, rom-gar-te-a-mai-tú-s-manes-se Salve-te-te-me, grau-pide, nena sa-mei, ame-e-e, ame-e-e Se se em apre noc, nena, nena, anode-pou-o-ost, na-na-na, nena Se se em apre noc, nena, nena, nena Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL